A paz do Senhor, amém irmãos? Glória a Deus Então vamos nos posicionar Enquanto você abre aí a tua Bíblia No livro dos Salmos, número 30, de número 30 Eu quero convidar a irmã Cíntia para estar aqui Nós vamos louvar o Senhor com a amada igreja Glória a Deus, já fazer aqui os meus agradecimentos Ao meu bom Jesus primeiramente E aos meus pastores, os quais amo muito de coração Amém? E a todos os meus irmãos que estão aqui na tribuna santa Aleluia, irmã Cíntia, glória a Deus Amém? E também quero que você abra lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21 Salmos de número 30, o verso 5 A parte B Diz assim O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu vou contar Eu vou contar e no 3 Amada igreja do Senhor Numa só voz linda e maravilhosa Vão falar este versículo 1, 2, 3 Oh glória, aleluia Vamos para Apocalipse, capítulo 21, verso 3 e 4 E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas Podês assentar Adorando a Jesus Cristo Eu quero trazer como tema para essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração Eu quero falar hoje sobre o Deus surpreendedor A igreja pode falar este título aí comigo, este tema? O Deus Por quê? Porque Ele surpreende E esta canção eu creio que a letra estará aqui Não sei se estiver Eu quero que os irmãos cante onde der para cantar E eu já agradeço a irmã Cíntia Por aceitar o meu convite Amém? Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Comprimentos de mãos com a paz do Senhor Irmão, nos ajude A louvar o Senhor com esse hino Que vai falar com os nossos corações nesta noite Aleluia Glória a Deus Ou aleluia Vai ser surpresa Vai ser de repente Que a igreja do Senhor irá subir Vai ser dia de angústia De aflição e dor Os gritos e os gemidos De longe vão se ouvir Socorro 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 Muitos sairão das ruas Dizendo assim Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim A morte vai ser tirada Ninguém irá morrer O bolso daqui irá desaparecer A paz irá sumir O bolso irá cessar Só vai ser um vazio Só vai ser um vazio Para quem ficar Socorro 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 Muitos sairão das ruas Gritando assim Me acorde Me acorde Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim Alegria Alegria Lá no céu Vai dizendo Senta a sua igreja E vamos ser Olha o que vai acontecer Socorro Surpresa 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 Todos sentados Alegres Em volta da mesa As taças que são de ouro Todos prontos Todos prontos Pra ceiar E a ceia É o Senhor Jesus Quem servirá E quando o coral Se levantar A igreja de Deus Vai se apresentar Ali também estará De pé De pé Você O hino também é Especial A entrada na igreja Lá é triunfar O maestro É o Senhor Jesus Quem vai reger Olha Olha O santa A ele Que é o leão Da tribo De juda Quando o mestre As mãos erguem E as portas Os graves Lhe aparecem A igreja Olhando para Jesus Irá cantar Todo mundo Glória 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 É a entrada Triunfal Da igreja Ali Pate comigo Osana 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 É a igreja Todos juntos Na presença De Deus Glória Jesus Vai tirar a igreja Da terra Ele dirá Vinde bendito De meu Pai Entrai para o gozo Que está preparado Desde a fundação Dos séculos Prepara-te Para encontrares Com ele Prepara-te Para encontrares Com o Senhor Osana 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 Aleluia Glória Osana Que é o leão Da tribo Da tribo De juda Quando o mestre As mãos erguer E as marcas dos gravos Lhe aparecer Eu e você A igreja Todos vão cantar Aleluia Na presença Do rei Repala Palamasu Ramão E a Jesus Jura Calamasu Glória 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 É a entrada Triunfal Da igreja Ali Rosana A ele Jesus Jeová Que venceu E a igreja Da terra Tirou É a igreja Todos juntos Na presença De Deus Aleluia Ele é rei Ele é Ele é rei Ele é rei Cuidado meu irmão Porque Jesus Irá voltar Ele é 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 Rei dos reis Cuidado meu irmão Porque Jesus Irá voltar Ele vai Vem aí Aleluia Aleluia Glória a Deus Os irmãos podem adorar o Senhor Glória a Deus Aplauda Jesus Cristo Dando glória Ele é o Deus Que tem surpresa Pra nós Aleluia Eu sinto a presença Do Senhor Muito forte Deus é bom Ele é Pai de amor Deus da glória Deus de mistério O Senhor O Senhor me mandou Trazer uma palavra Da parte dele E eu quero passar Para a igreja Dizer para a amada igreja Que Ele é o Deus Que surpreende É o Deus Que faz surpresa Ainda que no meio Da pandemia Ainda que no meio Difícil O ricassuremanto Ele traz surpresa E antes de Entrar nesta palavra Eu quero testemunhar Sobre este Deus Que me deixa alegre Que me deixa muito feliz Nesta terra A surpresa do Senhor Aconteceu comigo Ele me surpreendeu No ano de 2020 Coisas que no projeto No início do ano Eu pedia E veio a pandemia Igreja fechou E as vezes nós esquecemos Do projeto Irmãos Eu já dei o testemunho Mas não completei O testemunho Porque ainda Não estava completo Hoje eu dou o testemunho Eu estava necessitada De um carro melhor De volta e meia O Senhor nos dá Sabe a maravilha A riqueza De aqui e acolá Levar a palavra dele Mas outrora Eu andava num fusca E estou agradecida Até hoje Muitas vezes Aquele fusca Parava no caminho Outra hora A porta não abria Mas eu ia O Senhor Me passou Para um Santana Bem grandão Parecia uma limusine Um dia eu fiquei Trancada Na porta da igreja Porque as duas portas Não abriam E eu não sabia Como sair Daquele Santana Pelo vidro Não tinha jeito Daqui não abria De lá também não abria Vai agora Lascou Mas eu tinha uma palavra Para entregar Naquela igreja E eu Jesus tem misericórdia Me deixa envergonhada Eu tenho uma palavra A igreja Era uma festa Estava muito cheia E eu estou contando Assim para vocês Verem como Deus Surpreende Ele é o meu Deus É o seu Deus O Deus que surpreende E naquele dia Eu disse Senhor Tem misericórdia De mim Faz alguma coisa Jesus Aí o Senhor Me deu um palho 97 Melhorzinho Não me deu trabalho Mas fora de Anápolis Não dava para ir Tomava um carrinho E emprestava E naquele dia Que nosso pastor Estava aqui Trazendo a mensagem Do Senhor No final Quando orava Para despedir Ele disse Deus está dando aqui Um veículo Irmãos Eu estava ali Onde está o meu irmão Naquele banco Ali no segundo banco Ao primeiro Quando de repente Passou um veículo vermelho Assim Na minha frente E eu fui atrás E peguei É meu Cheguei em casa Disse para o meu esposo Eu vou comprar Vou ganhar Não sei como O carro vermelho Passou Falou de um carro E eu vi E eu peguei Eu já disse aqui Que eu estava Com 71 reais Na minha conta E eu já disse Aqui no meu testemunho Becura Lamassureman Que Nós tínhamos Propriedades Para vender A família Há 15 anos Há 7 anos 8 anos Não sei Mas não vendia Travou Não vendia Mas de repente Irmãos Tudo na casa Do Senhor Na tarde Na tarde da bênção O Senhor Me mostrou Uma mesa Um banquete E ele falou Para mim O Espírito Santo Pega a rosa Pega agora E eu peguei Falei Lembrei daqueles imóveis E peguei E disse Senhor Tem misericórdia Eu peguei Irmãos Antes que eu chegasse Na minha casa O meu telefone Tocou Eu atendi Era um cliente Ele comprou Ali mesmo Pelo telefone Realizamos Ali aquele negócio Irmãos Aquelas duas Propriedades Estavam Impossíveis De vender Ainda mais Num tempo De pandemia Misericórdia Nós passamos Ali os documentos Uma na quinta E uma na sexta Olha a maravilha Do Senhor Eu quero que vocês Aplaudam a ele Pelo milagre Mas restava Uma bênção Na parte Financeira Havia Uma herança Ali da parte Da minha mãe Que faleceu Há oito anos E nós falamos No nosso coração A família Todo mundo é Louva o Senhor É crente Adora o Senhor Está na casa do Senhor E a gente Vinha aqui no coração Mas será que esta Não vai vender? Para isso tem que Alguém vender Aquela outra propriedade Para pagar a nós Que nós vendemos Para alguém na família E aí o pastor Lindomar Veio pregar Fechar a tarde De adoração Irmãos Eu recebo Bença demais Na tarde de adoração Mas eu recebo mesmo E o pastor Estava pregando E ele fala Aquela historinha Que é verdadeira A história da vaquinha Quem conhece A história da vaquinha Ixi parece Tem gente Que não conhece E ele falou Irmãos Jamais no final Tenha fé E contou A história da vaquinha Porque o homem Ele agiu Ele teve fé De que ele um dia Ia ter aquela vaquinha Leiteira Então ele no fundo Do quintal Ficava ali Põe um banquinho ali E ficava tirando leite De uma vaca Que não existia Era a fé dele E de repente Ele contando Aquela história Que passa aquele fazendeiro Vê aquilo Que loucura é essa E depois resumindo Ele vem e dá Uma vaca leiteira Para aquele homem Irmãos Já era quase Dia de Natal Já era quase Já era agora final Esse testemunho Já bem no final Última sexta-feira Última tarde de adoração Aliás E aí de repente O pastor disse assim Irmãos Tenha fé Pega essa vaca Pega essa corda Leva para casa Não solta não Irmãos Eu falei Acho que para a irmã L Eu falei Pois eu vou levar o bezerro junto E eu não solto essa vaca Enquanto Deus não der essa vitória Porque tinha esta propriedade Para vender E era impossível Na última semana quase Impossível E eu disse Pois eu levo E entrei no carro Coloquei ali a corda A vaca e o bezerro Dentro do meu carro Pela fé Falei Não sai daí Porque vai Vou levar para casa E fui Cheguei na minha casa Entrei Peguei minha corda Pela fé Peguei mesmo Saí do carro Em manquete E entrei na minha cozinha Falei Jesus Aqui está Minha vaca da fé Aqui está o bezerro E eu estou segurando a corda Agora eu vou soltar E na minha cozinha Eu quero a vitória Irmãos Turacala Só crente Fiel Para acreditar No trem Quando eu soltei A corda O meu telefone Tocou Eu olhei Não era número conhecido Falei Foi o senhor Que mandou É a minha vaca Estou tirando o leite Alô O moço Diz É de vocês A propriedade Tal, tal É E naquela tarde Né Caçuremando Nós negociamos E vendemos Antes que o ano De 2021 Entrasse Aplauda o senhor A vitória Estava nas mãos Turacala Eu acreditei Sabe por quê? Porque eu sirvo A um Deus De surpresa Onde pensamos Aqui não tem saída Agora De todo lado Que olha Qual é a saída Qual é a cura De onde que veio o remédio Qual o melhor médico O senhor nos surpreende Com a cura Ele nos surpreende Com o milagre Tu caralama Suremã Quando o agar Estava no deserto E teu filho Ismael Chorava no deserto Não tinha mais água e pão Aquela mulher Agora vê o filho morrendo A Bíblia relata Da que ela sai de perto Do menino Para não ver o filho Morrer naquele deserto Não havia água Não havia nada Perto deles Mas o menino Chora E Deus Codifica As lágrimas De Ismael E ele fala Para agar Agar Levante Pega o menino Ele não vai morrer Olha a água Agar E cá Suremã Ture palabá Suremã Suremã Havia água Havia água Perto de agar No deserto Esse Deus Surpreende Não havia ali agar Não conseguia ver Um oásis No deserto Mas o nosso Deus Mostrou pra ele Qual é o deserto Que você está passando Que deserto é esse Olha mais Olha com mais fé Turemã Dá mais uma olhadinha Aí por perto Dá mais uma olhada Que tem água O Deus Da surpresa O Deus Jeová O nosso Senhor Jesus Cristo Te surpreende Eu não sei Qual é o deserto O qual você Chegou aqui Com ele hoje Mas de uma coisa Eu tenho certeza A tua vinda Não foi em vão A tua vida Não foi por acaso Não vim apenas aqui Ah porque eu vou Passear na igreja Não Você veio Porque você Tinha um compromisso Com Deus Que surpreende Israel sai do Egito Da escravidão Agora Israel Vai marchando Rumo a terra prometida Mas Israel Olha de um lado Eles avistam montanhas Montes Montes para todos Os lados Eles olham para a frente O imenso mar vermelho Eles olham para trás E vem o exército De faraó Israel não tem asas Para voar para cima Israel não tem como sair por baixo Que saída é essa Deus surpreende E ele abre as águas do mar vermelho E ele faz a pés Enxudos passar Israel Que merece Que está diante De você Que questão é essa Que exército Do capeta Dos infernos É esse Que vem contra a tua família Contra a tua vida O arabaço Que as águas violentas Que água grande Que que é isso Que montão de água É essa Na tua frente O Deus O qual servimos É o Deus Surpreendedor Ele abre as águas E você passa Arecaço Se ele quisesse Ele transportava O povo dele Para do outro lado Mas eles nem iam ver O milagre Ele queria mostrar A Israel Que ele ia Surpreender Israel E ele fez isso Aplauda o nome De Jesus Aleluia No caral amacho Derramando Esse Deus Surpreende Nós podemos Encontrar Nos evangelhos Que falam ali De uma mulher Conhecida Por mulher Pecadora Quando em Betânia Simão O leproso Que com certeza Estava agora Limpo Ele dá ali Um banquete Ele convida Para uma ceia Ele convida O mestre Os discípulos E eles vêm A tradição Dizia que O dono Da casa Teria que Surpreender Honrar O convidado Mas Simão Não fez isso E ele tinha Convidado o mestre Para a casa Agora De repente Entra uma mulher Há uma Uma confusão Aí Uma coisa Era Maria Irmã de Marta Não era Maria E vira aquela coisa Eu não quero saber Eu sei que Essa mulher Entrou casa Dentro Ela desafiou Entrar ali Naquela mesa Onde Possivelmente Só tinha homens Naquele tempo Do preconceito Talvez Porque a mulher Era considerada Pecadora Talvez Fosse por isso Que falasse Ela de mulher Pecadora Mas aquela mulher Pecadora Ela entra Ela entra ali Irmãos Com certeza Com a alma Batida Com a alma Angustiada Com a alma Clamando Socorro Com a alma Dizendo Me acorde Faz alguma coisa E não tinha saída Mas ela entrou E ela portava Na sua mão Um vaso De alabastro O alabastro É feito De um mármore Um mármore Frágil Fácil De moldar E quando se fazia Este vaso Enchia de perfume Enchia de nardo E lacrava Aquele mármore Aquele vaso De alabastro E agora Só seria Aberto o lacre Só seria Quando quebrasse Que colocasse Aquela essência Para fora Aquela mulher Uma pecadora Mas aquela mulher Carregava um vaso De alabastro Em suas mãos Durahalamassuremã Aquela mulher Chegou até Jesus O dono da vida O dono da alegria O Deus Que surpreende E a Bíblia diz Que ela quebrou O vaso Ela não chegou E despejou Ela quebrou O vaso De alabastro E quando ela quebra Sai aquele perfume Aquele cheiro Aquele nardo Maravilhoso E ela pega Aquele nardo E ela despeja Sobre Jesus Ela unge Jesus O rei dos reis Que iria ser Crucificado Por mim E por você E por ela E o Espírito Santo Ele pergunta Amada igreja Durah Suramanto Quem pode Hoje Ainda se quebrar Diante dele Quem aqui Hoje Pode se quebrar Quebrar Como Minha irmã Quebrar Para a vida Do crente Atrapalha Atrapalha Ministério Atrapalha A vida Conjugal Atrapalha Tudo O eu Bata Em você Assim O eu Eu tenho Que quebrar O eu Eu preciso Quebrar O eu Durah Alabastro Irmã Quando nós Quebramos Esse O eu Que é Eu Que é você Aquilo que está Dentro de nós Aquilo que nos faz Achar que é Alguma coisa E nós Entendemos Que alguém É melhor Do que nós Nós Entendemos Que nós Somos iguais Para o senhor Nós Entendemos Que nós Pertencemos A ele E que pela Misericórdia Dele Ainda estamos Vindo Aquela Mulher Quebrou O vajo Aquela Mulher Ungiu Jesus Ungir Jesus É ter Adoração Ungir Jesus É poder Adorar O que Que é adorar Adorar É cantar Adorar É você Entrar Por aquelas Portas Adorando Adorar É você Dizer A paz Do senhor A paz Do senhor Você Oferecer Paz Adorar É você Está aí Você está Louvando Irmãos Eu sei Que muitos Talvez Aliás Eu não sei Mas talvez Muitos Podem olhar Para mim No banco E dizer Para que é isso Tudo Mas é porque Quando eu Estou Louvando Seja no banco Seja na minha Casa Lavando vasilha Seja no veículo Seja onde Eu estiver Eu adoro É desse jeito Que eu adoro Na igreja Essa é minha Adoração Adoração de Pentecostal E aqui E aqui tem gente Pentecostal Não tem Tem gente Que adora Não tem Então adore E aplauda O nome De Jesus Cristo Dando glória O cara O raro Abaço O senhor Fala para aquela Mulher Porque aquele Simão Fala Se ele Soubesse Quem é Essa mulher É pecadora Ele acusa A mulher O senhor Fala É Simão Vim para tua Casa Tu não me oferece Essa honra Ela veio E está me ungindo Guarda A fé salvou Vai-te em paz Perdoado Estão os teus Pecados Esse é o Deus Que surpreende Nós vamos ali Para o primeiro livro De Samuel No capítulo 25 Nós vemos ali Uma história Vivida Naquele tempo Por uma mulher Por nome Abigail Meu pai É alegria Esta mulher Ela tinha um sofrimento Ela vivia com o sofrimento O marido dela Por nome Nabal Filho de Belial O nome era tolo O homem era tolo Insensato Louco O homem não tinha gratidão O homem era amargo O homem era ruim Tadinho Tadinho de quem pisasse No calo daquele Nabal O homem era uma coisa Mas pegando as palavras Anteriores do meu pastor Do nosso pastor Aquela mulher Vivia com aquele homem Insensato Mas na Bíblia Não tem nenhum versículo Que diz que Abigail Murmurou Daquele marido Ela vivia com o louco Dentro de casa Lá no Perto do Lá nos Carmelos No Carmelo No monte Mon Né Alguma coisa assim Ela não reclamava Do homem que tinha Essa Abigail Na Bíblia Não diz que ela falava assim Ó Nabal Vai pra lá Separa Sai de mim Nabal Não Essa Abigail Ficou calada Mas a Bíblia Diz que o homem Era louco Vocês entendem Quando a Bíblia Diz isso O homem Irmãos Era difícil A mulher de hoje Hoje Agora Do ano 2021 A mulher de hoje Não dá conta de ver Com um homem desse Por quê? Porque a mulher de hoje Não cala A mulher de hoje Não cala a boca Se o marido Falou a palavra Ela fala três É salvo algumas Mas a mulher de hoje Ela quer Ela quer que na casa dela Seja dois homens O marido e ela O homem é o cabeça E ela também quer ser Irmãos Irmãos Agora irmãs De mulher Para mulher Os irmãos Estão por ouvido Homem Não divide O Laércio Estão por Homem não divide Espaço com outro Homem Para chefiar Na casa não Ou vocês dividem O homem da casa É o cabeça Mas quanto a mulher Ela é É Ela faz o papel De Nabal Na casa Irmãos A coisa Não vai bem Até que Aparentemente Pode ir bem Mas Irmãos Dentro da casa É só Deus É que sabe Aquela Ele vai lá De Nabal Vinha Vinha os ladrões Dele Alguns moços Quem é Quem é esse Davizinho Quem é esse Davizinho Quem é esse filho De Jessé Que eu vou dar Da minha carne Do meu pão Não vou Diga pra ele Quem é ele E quando o recado E quando o recado É dado a Davi Irmãos Davi Se este filho E Davi Diz assim Vamos desembanhar Da espada Amanhã Nós vamos matar Nabal Vem comigo aqui Tem gente aqui Nesse culto hoje Que precisa matar O Nabal Que está dentro De você O Nabal Representa O egoísmo O Nabal Precisa De ser morto Ele representa A avareza O Nabal Representa Orgulho O Nabal Tem que ser morto O Nabal O que está ali dentro Sabe Gerando coisas ruins Irmãos Tem mulheres Tem homens Dentro da igreja Mas que lá fora Se você Olhar meio assim Ou pisar no calo Ele vira um Nabal No meio da rua Ele se enfurece A mulher fica louca O homem fica louco E sai brigando E sai xingando E falando alto E chama atenção de vizinho As vizinhas ficam sabendo Os vizinhos ficam sabendo Porque o espírito maligno O espírito maligno de Nabal Entrou nele É Entrou E levou ele e ela A fazer essas coisas Esse espírito de Nabal Tem que ser posto por terra E caramba Suramã Nós temos que matar hoje Esse espírito cruel Maligno Violento Que quer surgir dentro de nós Mas onde irmã Está a surpresa de Deus Nessa história É que Deus Lá do céu Estava avistando a tua serva Naquela fazenda Deus Lá do céu Lá da glória Estava vendo uma serva de oração Lá naquela fazenda Lá da glória Mulher que chora Lá da glória Deus está te vendo Lá do céu Do trono Ele está te vendo Ele vai agir Ele vai surpreender Homem Deus Vai Te Surpreender Por causa Da tua Fidelidade A ele Do caralamá Suremã Agora De repente Deus está vendo Abigail Com seu sofrimento A dona De casa Está sofrendo A dona De casa Chora Mas nada Pode falar O grito Está na alma O grito Está ali preso Ela não pode Gritar Ela não pode Chegar E dar um berro Diante do marido E dizer Na volta E misericórdia Mentira Dessa situação Ela não podia Ela não podia E aquele grito Sufocar Aquela angústia Aquele sofrimento Eu não sei Como você entrou aqui Mas talvez você Está portando A angústia Um grito Lá dentro Da sua alma Talvez você Queira gritar Talvez você Queira gritar Meu Deus Tem misericórdia De mim Você não está Podendo O Senhor Está de olho E Ele está Te vendo Ele te vê Lá da glória Ele está Te vendo Ele me vê Ele vê você Ele vê o sofrimento Do justo Agora Um servo Chega até a patroa E fala para ela Minha senhora E conta o fato Do que aconteceu E Davi está Vindo com espada Desembanhada Eles vão matar Todo mundo Todos os animais O sexo masculino Porque esta era a lei Eles vão acabar Conosco Quer dizer Nós servos Estamos rodados Com a palavra A expressão Nós vamos morrer Não vai restar Um menino Não vai restar Nada que for De homem Animais Machos Não existirá Eles vão matar O fio da espada Minha senhora Ela prepara Um banquete Em silêncio Olha a sabedoria Esse preparar O banquete Me faz entender Que a mulher Sábia Que a mulher Fiel Ela prepara Um banquete De oração Até sem o marido Ver Ela prepara Um banquete No jejum Na consagração Com a vida No altar Prestando adoração A Deus Sem que ninguém Veja Levanta de madrugada Sem acordar O marido Ainda mais Se o marido Não for crente Levanta Quietinha E as vezes Ora em silêncio O ricasture Ela manda Para que os filhos Não acordem Para que o esposo Que ainda não conhece Jesus Não acorde Ela lhe prepara Um banquete Espiritual Diante do Senhor Ela prepara Porque Abigail Ela estava preparando Um banquete Para o rei Davi A mulher sábia Ela edifica A casa A mulher sábia O homem sábio Sabe muito bem Preparar Um banquete Espiritual Para o rei Jesus Aplauda O nome dele Aplauda Dando glória E dizendo Que você ama Ele Ela diz Vai para a estrada Vão pela estrada Eu vou seguir aqui Pelos montes Um caminho mais rápido Esse caminho mais rápido Irmãos Me faz aqui entender Pelo Espírito Santo De Deus É que Deus pede Mais rapidez Na nossa vida Espiritual Ele pede Mais rapidez No conserto Ele pede Mais rapidez Na consagração Ele pede Mais rapidez No ministério Ele está pedindo Vai com mais rapidez Encontre Jesus Mais rápido Mais rápido Enquanto os servos Leva o banquete Para o rei Ela sai E encontra Primeiro E ela encontra Ali o rei Com aquele tanto De homens E ela se lança A Bíblia diz Que ela monta Num jumento Esse jumento Pode ser o símbolo Da humildade Duricalamarabá Suremanto E ela agora Monta no jumento E ela vai Ela vai E ela chega Quando ela avista Davi A Bíblia não diz Que ela Ajoelha não A Bíblia diz Que ela lança A boca No pó Diante do rei Davi Durahalaramararacanabassu Recalamá Suremanto Aqui tem vidas Que precisam Mais na oração Com mais humildade Lança a boca No pó Ainda que dentro Do teu banheiro Ainda que na dispensa Ainda que na varanda Na garagem Ainda que no teu quarto Eu não sei onde Mas lança A tua boca No pó E o rei Jesus Vai te ouvir Sinal de humildade Gesto de humildade Turekalamarabassu Reman E agora Ela se lança Diante do rei Davi foi escolhido O rei Lá na casa De teu pai Gessé Separado Para reinar E ela diz assim Não senhor Meu Irmãos Muitas mulheres De hoje Iam dizer Você vai lá Matar meu marido Então vai logo É Ó Deus O senhor sabe Que é a hora dele morrer Então vai logo Tukalamarabassuremanto Mas Abigail não fez Dekalamarabassuremanto Olha o que o Espírito Santo E Deus diz à igreja Repalabassuremanto Rekalabalabassureturemanto Deus sonda o coração O desejo Que está no íntimo Do teu coração Aquela mulher Aquela mulher diz Não senhor Meu Não 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 faça isso Não manche as tuas Mãos De sangue Nabal Porque o nome dele Diz Mas deixa A justiça De Deus Não faça Nada Deixa Deus Agir E ela com a boca No pó Davi Fica com vergonha E diz Mulher E vai aquele processo Todo mulher Eu estou É aprendendo Contigo Bendita seja Ele volta Aquela mulher Chega em casa O homem está Bêbado Arrogante Talvez caindo Ali caído No canto Talvez na sala Não sei onde O homem estava Embriagado Estava bêbado Tomado Pela Pela bebida Forte E aquela mulher Não pode falar Nada para ele Mulher O teu marido Que não é salvo ainda Ele não entende Essas coisas Homem A tua esposa Que ainda não conhece O Senhor Ela não entende Essas coisas Você entende Agora de repente Ela espera E no outro dia Quando amanhece O homem Agora está só A mulher agora Senta com ele Com a calmaria E ela fala Nabal Você ia morrer Mas eu fui Intercedir por você Pelos servos Pelos animais machos Eu intercedi Irmãos Quando essa mulher Conta para o marido O marido Dá um colapso O coração dele Torna pedra Petrificou Talvez a palavra É essa Eu não sei Esse homem Agora Dez dias Aproximadamente Dez dias A Bíblia diz Claramente E o Senhor O Matou E o Senhor O matou Qual a surpresa aí? Deus Agiu Na vida De Abigail Porque ele estava Olhando lá E agora Vem um convite Para Abigail O rei Manda-lhe chamar Para a esposa Abigail vai E agora se torna Mulher de Davi Nós somos A noiva Perfumada De Cristo Nós somos Um Abigail Você é homem Você é mulher Nós somos Abigail E tem muita coisa Irmão Rubens Que Deus vai agir Na hora certa Na tua vida A vitória Ela está muito perto Da tua casa Eu vejo A bênção A surpresa Chegando Mas Deus Está dizendo Vigia e seja Como Abigail De boca Calada Porém no pó Falando com Deus E a vitória Está perto Esta mulher É surpreendida Por Deus Mas irmã Até agora Você não foi Onde leu Que o choro Pode durar Uma noite Mas alegria Vem pela manhã É que o choro Dessas pessoas Tanto da mulher Pecadora Como de Abigail Como de H Como de Israel Durou uma noite A noite Pode ser um tipo O símbolo De tempestade De prova De alguma coisa Mas alegria Ela vem Quando o dia Amanhece A alegria Vai chegar Para mim Para você A alegria Da qual Estamos precisando Ela vem Quando o dia Amanhece E nós também Sabemos Para encerrar Que o Deus Que surpreende A minha vida A sua vida O Deus Que surpreende Como ele surpreendeu A viúva Da cidade De Naim Era a viúva Filho único Esta mulher Levava o filho Para ser sepultado Fora da cidade Esta mulher Chorava Esta mulher Não tinha mais ajuda Esta mulher Não poderia mais Ver seu filho vivo Acabou Morreu Acabou A surpresa Entra na cidade De Naim Uma multidão Uma multidão Do choro Da lágrima Está com ela Mais uma multidão De glória De hosana De glória De hosana De glória Fala comigo Glória Glória Aleluia Hosana Glória Glória Glorifica o nome De jesus Essa multidão Restava com ele O homem Da surpresa E agora Uma multidão O pastor Muito tempo Pregou sobre as duas Multidão Multidão Do choro Alguma coisa Assim Mas eu me lembro E a multidão Da alegria Alguma coisa O pastor Talvez vá Lembrar disso E agora Esta multidão Vem com a surpresa Da vida Agora entra Para a cidade Uma multidão Contrária A outra Ele chega E ele faz Uma pergunta Absurda Para a mulher Mulher Por que chora? Por que a mulher Chora? Porque perdeu O filho Aí ele diz assim Levanta Para o defunto E o menino Ressuscitou O menino Ressuscitou A surpresa Da vida Estava agora Lá naquela Cidade De Nair E no apocalipse Aqui Nos mostra A surpresa Da igreja Para terminar O senhor Jesus Vai surpreender O mundo O senhor Jesus A qualquer Momento Ele vai Surpreender A humanidade Inteira Todos os Noticiários E celulares Seja na rede Social Qual for Todas as Notícias Serão As mesmas Um povo Chamado Crente Desaparece Ele vai Surpreender A humanidade Pessoas Que ficam E gastando Dinheiros Com os Essas Serrestres Que eu não sei onde Arrumou esses Essas Por aí Já fala que é Extra Eles vão Dizer É uma nave Mãe Que veio E puxou Esse povo É É É O ZT Que apareceu Por isso Que sumiu Irmãos E aquilo ali Eles vão Arrumar Muita História Deus Vai Surpreender A humanidade Deus Me deu Duas Visões Do Caralamara Basuri Amando E hoje É O momento Exato Para entregá-las A vocês O senhor Me deu Geralmente Ele me dá Visões Em sonhos Eu sonhei Que aquela Porta da entrada Ali Ela abria No automático Abria e fechava Abria e fechava Eu podia avistar O pastor E muitos irmãos Para o lado de dentro Eu entrei Aquela porta Abriu Entrei Tinha várias Obreiras Obreiros Tantas pessoas E a porta Fechou Quando ela Fechou Vieram pessoas E eu vi Obreiras Do lado de fora E a porta Não abriu Aquela porta Ali não abria E eu falei Assim para um varão Que estava próximo A mim Um homem Muito alto Eu disse Para ele Assim Abra a porta Para eles Não está vendo Eles estão Batendo Ele falou Não pode Rosa Já fechou Eu falei Mas e se vier Cantor Convidado E se vier Para o congresso Pregadores Convidados Ele diz A porta Já fechou E o povo Batendo Na porta Aí eu Achei que podia Resolver O problema Aí eu fui Lá pertinho Da porta Falei Rodeia Entra pelo portão Está aberto Lá do fundo E o povo Saiu correndo Eu acordei O povo Saiu correndo Eu acordei Passou três dias A irmã Esté Que eu chamo De Esté A irmã Esté Falou Ela Eu sou apaixonada Na Esté Sou humilde Pessoa que eu amo Mesmo Nossa E ela gosta De me passar áudios Cantando E eu fico Olvindo a Esté E ela passou Para mim Mã Eu tive um sonho Três dias Depois Eu sonhei Que a porta Da frente Estava fechada E o povo Correu para o fundo Para entrar Quando chegou Ali Olha o sonho Da irmã Esté O portão Também fechou E eles Batiam no portão E diziam Abre o portão Abre o portão Quem estava dizendo De dentro Falava assim Não pode Porque já fechou Cuidado Meu irmão Porque Jesus Irá voltar Cuidado Porque Jesus Está voltando Ele vai Surpreender Quando foi Semana agora Passada O Senhor Me deu outra Visão Eu quero Passá-la Para a igreja O Senhor Me deu a visão Em sonho Quando uma nuvem Negra Ela era como Que pedaços Muito escuro E de repente Ela juntava No mundo inteiro E se tornava Uma nuvem Ela não vinha Do alto Ela vinha como Que de baixo De algum lugar Mais baixo E ela atingia O mundo Inteiro Mas nós Estávamos em Anápolis E naquele sonho Anápolis Estava tranquilo Só porque De repente Quando eu olhei Essa nuvem Enrumou Para o rumo Do Brasil Irmãos E ela chegou Em Anápolis E ela saiu Entrando Em tudo Que era prédios Eu vi o Rio Negro Aquele prédio O mais antigo Primeiro Aqui de Anápolis Da Avenida Goiás E quebrava Os vidros E entrava E matava As pessoas Aquela nuvem Quando Ela chegava Numa janela E não quebrava Agora É que está Aqui está O mesmo Homem O mesmo varão Que estava ali Estava nesta Visão Do Cararamás E ele disse Assim Rosa Onde a nuvem Não entra É porque Tem uma coluna De oração E eu fiquei Maravilhada Mas essa nuvem Rumava Para o rumo De cá E ela passava Quando chegava Em certas casas Ela passava Mas não entrava Na casa Ela vinha Para rumos De apartamento Mas quando chegava Em certos apartamentos Não entrava Eu pude ver Esta nuvem Naquele condomínio Onde mora Margarete E outros irmãos E quando ela Chegava Ela despedaçava Vidraças Eu tinha medo Daquilo Porque era apavorante Mas tinha vidraça Que não Despedaçava Não quebrava Ela não conseguia Entrar E aquele varão E aquele varão Me dizia Rosa Onde tiver Alguém De oração Ela não vai Entrar Repassou Remanto Recalabacho Remanto Rebalaias Eu disse Para o varão Que nuvem É essa? O que é isso? Eu estou com medo Que nuvem é essa? Eu estava apavorada Naquela visão Ele me disse assim Vai vir uma peste Que essa Da agora Não vai passar perto E onde tiver Uma coluna De oração Ela não vai Entrar Ele me disse Rosa Os anos São terríveis Que virão Por aí Mas a igreja Seja fiel E verdadeira Ela vai Prosperar Ela vai ser Abençoada No meio Desta Tempestade Que virá E eu fiquei Muito alegre Limpei os olhos Eu estava apavorada E eu fiquei Alegre Glória a Deus Comecei a glorificar E ele disse Ele bateu Assim Olhei para ele Ele disse Infelizmente Infelizmente Muitos Que vão Receber A benção Vão se Corromper No meio Dela E vão Perder O mestre Visão Do Senhor Muitos Vão se Perder No meio Da benção Foi esta Visão Que o Senhor Me deu E eu Acordo Deus Ele vai Resplandecer Uma glória Tamanha Para a igreja Que busca Ele Deus vai Trazer No meio Do tempo Difícil Coisas Boas Porque ele É o Deus Do haja O Deus Da surpresa O Deus Que fala Vai haver E ouve O Deus Que diz Haja E vai haver O Deus Que rasga O céu E passa Sua voz O Deus Se ele quiser Ele apaga O sol Ele apaga A lua Se ele quiser Ele pega a terra E joga lá Para outra galáxia O que ele quiser Fazer Ele faz Porque ele não é Limitado ao homem A ordem de homem Mas esse Deus Tão magnífico E poderoso Deus único E verdadeiro Ele vai trazer Benção Para a igreja E escuta O que eu estou dizendo Isto é uma profecia Mas quando Tua bênção Vier Haverá Pragas Haverá Tempos Difíceis Mas a igreja Vai escapar E vai sobreviver Turiá Calabarabá Suremã Mas muitos Assim Diz a profecia Porque assim O Senhor Me revelou Muitos Vão atrás Atrás da riqueza Muitos Serão Enganados Por mamô Muitos Vão desviar Dentro da igreja Atrás Dessas coisas Eu não vou Me confundir Quem aqui Que vai confundir Quem não vai Confundir Eu não vou Eu não vou Me confundir Eu sei o que Deus mostrou O que Deus Me der É dele É dele Ele nos põe Para governar Nós aprendemos Isto aqui Nesta igreja Nós somos Apenas Governantes Mordomos Do que é dele Nada é nosso A nossa roupa Não é nosso Nosso carro Não é nosso A gente fala É meu Mas não é É de Deus O ar Se você mesmo Com esta máscara Você fizer O ar Meu Deus Esse ar Não é meu Ele veio de Deus Ele veio de Deus Para as nossas vidas Ele veio de Deus O ar Veio de Deus Irmão Maciel Por favor Ele veio de Deus E se Deus Fizer assim Acabou Acabou Morre na hora Se ele tirar O nosso ar Já foi Já foi Acabou Deus é dono De tudo E ele surpreende Eu quero avisar A igreja E deixar a igreja Entendida Deus Vai Surpreender A igreja Deus Vai Surpreender Você Que está Do outro lado Assistido Deus Vai Surpreender Você E outra Nação Deus Vai Surpreender Você Mulher Deus Vai Te trazer Surpresa Por esses Dias E você Vai Testemunhar A surpresa De Deus Irmã Eleusa Persevera Persevera Deus Vai Te surpreender O que Você Nem Pensa Nem Sonhou Deus Sonhou Por você Deus Vai Trazer A existência Ele Vai Te fazer Perseverando Na fidelidade Dele Nele No Senhor Ele Vai Te surpreender Ele Te fará Uma obreira Na casa Dele Tudo Aquilo Que Oferta Tudo Aquilo Que O Mundo Te Oferecer Você Diz Não Porque O que Deus Tem Você Vai Entender O que É Dele Irmã Sebastiana Não Se Assuste Irmã Sebastiana Não Não Diz Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Meu Deus Não Assuste O Senhor Está Seguro Nas Tuas Mãos O Senhor É Que Pega As Tuas Mãos É O Senhor Que Entra Em Qualquer Lugar Contigo Não Não Assuste O Senhor Está Contigo É É Hora De Orar É Hora De Abigail Se Humilhar É Hora De Abigail Dizer Meu Deus É O Senhor Comece Agora Ora Fecha Os Teus Olhos Aleluia Tem Gente Que Chora De Tanta Saudade Saudade De Alguém Um Outro Que Chora Porque Nunca Consegue Gostar De Ninguém Tem Gente Que Chora De Tanta Tristeza Tem Gente Que Chora Por Não Ter Nada Na Mesa Tem Gente Que Chora Porque Já Está Cansado De Viver Incerteza Retorno o microfone Por Favor Tem Gente Que Chora Porque Não Tinha Nada E De Repente Perdeu Um Outro Que Chora Porque Não Tinha Nada Mas Na Vida Venceu Tem Gente Que Chora De Tanta Alegria Tem Gente Que Chora Por Alguém Que Partia Uns Que Chora De Dor Outro De Solidão Só O Crente Que Jamais Chora Em Vão Pois Quando Crente Chora Choro Dele É Diferente Ele Faz Abrir Os Céus E Tudo Muda De Repente Se É De Noite A Madrugada Choro De Crente Crianças Vai Subindo Vai Pra Glória Pois Quando Crente Chora Alguma Coisa Acontece O Inferno Fecha As Portas O Inimigo Estremece Toda Vez Que Você Chora Cada Lágrima Que Rola Tem Gostinho De Vitória Toda Vez Que Você Chora Cada Lágrima Que Rola Tem Gostinho De Vitória Tem Gente Que Chora De Tanta Alegria Tem Gente Que Chora Por Alguém Que Partia Os Que Chora De Dor Alto De Solidar Só O Crente Que Jamais Chora É Ivan Pois Quando O Crente Chora O Choro De É Diferente Ele Faz Abrir Os Céus E Tudo Muda De Repente Se é De Noite A Madrugada Choro De Crente Cria Asas Vai Subindo Vai Pra Glória Pois Quando Quente Chora Alguma Coisa Acontece O Inferno Fecha As Portas O Inimigo Se Estremece Toda Vez Que Você Chora Cada Lágrima Que Rola Tem Gocinho De Toda Vez Que Você Chora Chore Na Presença Do Senhor Deus Vai Surpreender Com cura Muitos Enfermos Aqui Nessa Noite Cruza As Mãos Sobre A Tua Cabeça Você Que Se Encontra Enfermo Hoje Eu Estava Dentro De Um Cartório E Ali Havia Várias Pessoas Quando Entrou Alguém E Aquele Alguém Um Moço Ele Pedia Ajuda Ele Disse Assim Gente Eu Estou Com Exames Estou Com Câncer Eu Peço Ajuda Para O Tratamento O Espírito Santo De Deus Falou Comigo Levanta Ministra Cura No Meio De Todos Irmãos Um Bastou O Espírito Santo Falar Eu Me Pus De Pé E Disse Moço Todo Mundo Eu Disse Eu Não Tenho Dinheiro Não Tenho Moeda Nem Nota Mas Eu Tenho Jesus E Ele Vai Te Curar Agora Desse Câncer Uma Mulher Estava Perto Diz Deus Me Livre Eu Me Arrepiei Tudo Agora Eu Disse Jesus Está Te Curando Você Crê Ele Diz Eu Creio E tremia Eu Creio O Senhor Disse Assim Fala Para Ele Que Ele Está Curado Eu Falei Você Está Curado Vai Ele Ele Saiu Ele Diz Estou Curado Estou Curado E Foi Embora Deus Vai Surpreender Vidas Aqui Hoje Com Cura Ele Tem A Cura Ele Tem A Cura Ele Tem A Cura E Você Precisa De Crer Ele Cura Desce A Pontinha Do Dedo Como Coração Para Ser Trocado Ele Cura Dos Rins Ele Cura Você Internauta Ele Te Cura Ele Tira O Câncer Ele Queima A Ferida Ele Cura A Alma Batida Ele Mexicou As Juntas As Medulas Ele Cura Agora Do Coração Faz Transplante Ele Cura Você Com Esse Teu Diabete Que Não É Teu Ele Cura Ele Cura Agora Ele Cura Desta Perna Este Braço Algo Que Dói Dói Você Entrou Aqui Com Dores Ele Te Cura Ele Te Surpreende Ele Te Cura Dessas Vistas Que Dói Ele Cura Quando Você Anda Dói A escadeira Ele Vai Curar Você Ele Surpreende Ele É Deus Ele É Deus Ele Médico Ele Cura Senhor Cura Agora Em nome De Jesus Cura Cura Ministra Ministra Cura Ministra Ministra Cura Guerreiro Irmãos Amado Eu sei o quanto Tem chorado Tantos problemas Assolando As maçãs Enfermidade Desemprego Muita fome Recebe a cura Gritos de guerras Recebe a cura Recebe cura Mas ainda Existe solução Para os seus Problemas Recebe a solução Recebe a solução Do problema Agora Receberás A tua bênção Hoje Mesmo Surpreende Esta mulher Esta moça Este rapaz Este adolescente Tu quer vitória Ou glória Quer vitória Vai chorando Gêmeo Gêmeo Chora Gêmeo Gêmeo Chora Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É só pedir Mas vai chorando Gêmeo Chora Quer vitória Vai chorando Gêmeo Chora Quer vitória Vai chorando Gêmeo Chora Levanta a mão Recebe a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gêmeo Chora Chora As suas lágrimas O anjo tem colhido E tem nevado Até o trono Do Senhor E quantas lágrimas Estão se derramando Ele derrama A sua graça O seu amor Não tem o amor Não tem o amor Não tem o amor Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quem quer, levanta a mão, quem quer É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Aleluia, aleluia Aplauda o Senhor, dá glória ao nome dele Glória a Deus Deus abençoe Glória a Deus 2021, Deus vai surpreender Não se esqueça que quando ele abre uma porta E nos dá a vitória É pra glória dele E nunca pense que Deus te ama mais do que os outros Deus ama todos Todos E ele deu algo pra nós É pra gente saber usar Em favor também Amém, meus irmãos Glória a Deus Que Deus abençoe você Sua família Vamos orar pelos irmãos que temos orado Pela internet Vamos à relação E nessa relação Quero colocar, como eu disse Mão Ademir, irmã Senara O Aguinaldo A irmã Nil de Leite E Eurípedes também Que está com suspeita E o Leu Vegildo Vamos continuar orando pelo Emmanuel Pelo Guilherme Pelo Mão Gilberto Que está num estado de saúde pior Papai do Diácono Marcelo Vamos orar mais por ele ainda Em nome de Jesus Pela Luzia Arthur Gabriel Michelle e Tiago Marcos Rodolfo Também José Pires A mãe caiu e machucou-se Vânia e família Missionária Sônia Uma Causa na Justiça Amém Ademar Rodrigues Rafael Fernandes Júnior Fernandes Salvação e Libertação Patrícia Fernandes Saúde Irmã Eleusa Tem mais de 20 pessoas Na família Com Covid E perdeu A Francisca Rodrigues A tia Lá Em Minasul Reinaldo Teixeira Irmãos Essa questão Não é tempo De abraçar Não é tempo Nem em família De ficar saindo De vai pra lá Vem pra cá É um tempo De cautela É um tempo De deixar-se De abraçar Pra poder abraçar Depois Tenha cautela Seja Alguém Que se higienize Sempre Chegou de casa Cuida do sapato Ficar do lado de fora Sabe Cuida das roupas Faça isso Irmãos A O número De infectados Está aumentando No mundo todo Então faça a sua parte E acima de tudo Seja fiel A Deus Seja fiel A Deus Cuida do seu coração Cuida da sua mente Não tenha medo De nada Tenha medo De pecar De viver no pecado De fazer as coisas Que agrada Que desagrada o Senhor E agrada a carne Amém Vamos fazer nossa parte Gostaria que os jovens Adolescentes As irmãs Os irmãos Pensassem nisso Com carinho Porque Igual essa família Começou com onze Já está com quantos Então Não é hora De reunir em família Aquele tanto de gente Não é hora É hora De orar uns Pelos outros De amar uns aos outros Ao ponto de preservar o outro Concordes? E o melhor lugar O lugar mais seguro Que tem É a casa de Deus Entendeu? Não vou na igreja hoje Não que eu estou cansado Mas cansou com o que? Essa coisa que te cansou Te salva? Essa coisa que te cansou Te renova? Essa coisa aí Que te cansou É a que te sustenta? Cuidado O diabo está roubando Muita gente de Deus Nós que Com Jesus A gente pode viver O tanto que for Para cansar Porque ele salva Ele liberta Ele cura Ele transforma Ele é Deus Hã? Então com ele Compensa nos gastar Até nos esmurrar Para continuar com ele Falar igual baiano Se atarraque com Deus Primeiro lugar Deus Sua casa Sua adoração Está vendo o que Deus Falou conosco aqui? As revelações Hã? Isso é dentro Da casa de Deus E esse mal Não chega onde Tem gente Com Deus E se chegar Foi por permissão De Deus Para nos levar Para o céu Amém? Vamos orar então? Zilda também UTI COVID Hamilton UTI Estado Gravo Alessandro Restauração da Saúde Janice Gaberlin Pressão Alta Márcia Recuperação de Cirurgia Daniele Recuperação também Geraldo Siqueira Família Salvação Libertação Reginaldo Libertação de Vício Adriana Assunção Restauração de Saúde Juliana Porta de Emprego Fernando Mendes Libertação de Vício Walter Calvo Alcante Do Distrito Federal Libertação Vida Sentimental Juliana Restauração de Saúde Joyce Luisa Porta de Emprego Eliane No Canadá Vida Sentimental Luiz Frederico Restauração Espiritual Tatiana e Esposo Primos do Ronei COVID Isabel Causa na Justiça Sofia Macedo Sofia Caldas Novas E Macedo Gripe Garganta Jackson Restauração da Saúde Patrícia Gomes De Vitória Restauração da Saúde COVID De Pneumonia Oração pela Vida Da Filha Ana Beatriz Gina Carlin Nayara Jesus Restauração da Saúde Hudson Libertação Salvação André Está no Hospital Desenganado Pelos Médicos Quem que é o Autor da Vida Sirlei Borrere Bebê Está com Febre Alta Irmãos Que temos orado Continuamente Vamos orar Bastante Por Mão Gilberto Continuar orando Por Mão Jair Creusa Rodrigo Marineus Nildete Orar Pelo Mão Saltino Univaldo Divino Ivonete Vamos orar Pelo Evangelita Vamos orar Pelo Maldemir Mancenar Aguinaldo Nilde Leite E Eurípedes E Leo Vegito Vamos orar A oração Dos enfermos Já está feita E você já está curado Em nome de Jesus Vamos estender as mãos Por esses irmãos E por todos Que estão na internet Agora orando conosco Inclusive a Cristiane Carvalho Sônia Souza Cislene Todos aí que estão pela internet Saulo Braga de Oliveira Michele Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Estendemos as mãos Por essas vidas Senhor é o Deus de milagre Um Deus de amor Um Deus de poder Um Deus que surpreende Surpreenda estas pessoas agora Com libertação Com salvação Com eliminação Da Covid-19 Cura de todos os infectados Opera maravilhosamente Opera de forma especial Repreenda o mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai câncer Sai nódulo Sai mal Sai dos ossos Da carne Dos nervos Da pele Saia do sangue Saia da cabeça Saia dos olhos Dos ouvidos Do coração Dos pulmões Saia Saia das veias Sejam desobstruídas Essas veias Saia da coluna Saia dos rins Em nome de Jesus Receba saúde Receba cura Em nome de Jesus Meu Deus Toca na vida Do irmão Gilberto Da cabeça aos pés Derrama fogo Que queima o mal Derrama poder Que cura Que liberta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Socorre agora Neste lugar Neste lugar que está orando Tome as Aliás Vamos dar aqui A bênção apostólica Hoje na cantina Tem Hot dog Americano de frango Americano de calabresa E hambúrguer Aqui naquela porta Que se abriu Nossa cantina Curva sua cabeça Levante sua mão Em nome de Jesus Tenha fé Porque a bênção apostólica Ela sela Tudo que Deus falou Tudo que Deus ministrou Tudo que Deus teve Nesta noite E tem Para seu povo Então curva sua cabeça Com reverência E levante sua mão Em nome de Jesus O grande amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Aqui presente Com toda a igreja Que está pela internet Com toda a igreja Habitando no mundo Seja hoje Amanhã E até a eternidade Na nova Jerusalém De Deus Onde não haverá mais dor Não haverá mais pranto Não haverá mais luto Porque o lugar Porque o lugar é de gozo Eterno E os que concordam Recebem E vão para lá No dia marcado por Deus Vão dizer Amém Amém Tome assento Internauta Deus É o Deus Que surpreende Muitas vezes Pela situação Que você vive Você está esperando O pior Mas Deus Ele entra Ele entra Na sua história Ele entra No quarto Da oração Ele entra Através da fé Que você Deixa aparecer Na sua vida E surpreende Muda a história Traz o novo Traz a vitória E faz você chorar De alegria Deus te abençoe Glória a Deus Amém Amém